Então tá, gurizada, tamo aí pra mais um videozinho, hoje na verdade a gente vai falar de história, hoje o vídeo vai ser de história, a gente vai falar de cabelo crespo, não de careca que nem eu, cara que tem cabelo crespo, sabe, os black power, aquela parada toda, a gente vai falar disso, por que que chama de cabelo ruim, por que cabelo pichain, segura aí, vamos pra vinha. E aí pessoal, beleza? Tudo certo? Manda teu e-mail pra cá, axlpoa.gmail.com, manda tua dica de história, de reflexão, de livros, porque basicamente o nosso canal é isso, certo? História, livros e pequenas reflexões, e hoje a gente vai contar a história do cabelo crespo, bom, vamos pegar, vamos falar de história mesmo, certo? Vamos lá, o começo da humanidade, a princípio, quando tudo, conforme a ciência, obviamente, quando tudo tava grudado, né, pangeia, o ser humano, a humanidade, o homem, veio da África, certo? Na África tem muita incidência solar, ok? Incidência solar na cabeça esquenta o miolo do cara, dá problema na cabeça, pode até queimar o miolo, cara, certo? E aí, se desenvolveu, foi se desenvolvendo naturalmente o cabelo crespo, e aí por que o cabelo crespo? As voltinhas pra poder airar por dentro. Então era uma média de cinco centímetros o tamanho do cabelo pra proteger o miolo, pra proteger o cérebro, pra não queimar. E aí, conforme o tempo foi passando, conforme o homem foi expandindo-se, né, e foi parar na Europa, na Europa muito fria, aquela parte, O que que aconteceu? O cabelo foi alisando, por quê? Porque se deixava refrigerado, passando o ar airado na cabeça, congelava a cabeça. Então, o cabelo teve que ir se alisando, descendo, ficar mais coladinho na cabeça pra aquecer o cérebro, pra aquecer o miolo, pra não deixar congelar a cabeça. Essa história é muito legal, e essa história, eu vi o professor Mário Sérgio Cortella contando essa história, achei super interessante, aí ele nos trouxe algumas informações muito interessantes em relação a isso, a história, desenvolvimento histórico do ser humano, por que do cabelo crespo e tudo mais. Bom, o fato é que é o seguinte, cara, no Brasil a gente chama, às vezes, de cabelo pixaim. Pixaim, eu cheguei a anotar, pixaim significa enrolado, em tupi, na língua tupi, pixaim significa enrolado, certo? E aí tu vê, né, o crespo é uma coisa e cachado é outra coisa, são duas coisas diferentes, cabelo crespo e cabelo cachado, tá? E na verdade, de certa forma, a humanidade deve ao cabelo crespo o seu desenvolvimento, né, por ter protegido o cérebro pra espécie poder, enfim, evoluir e tudo mais. Bom, agora vamos falar de a diferença de cabelo crespo e cabelo cacheado, segura aí. Bom, cabelo crespo e cabelo cacheado, basicamente, cabelo cacheado, tá, é o que tem os cachos bem definidos, e o cabelo crespo são aqueles mais ressecados, aqueles que não tem o cacho bem definido. E aí tem uma numeração que pra mim também é uma novidade, eu também não sabia disso, mas existe uma numeração que bota as categorias do crespo e do cacheado, enfim, aí tem categoria 1, 2, 3, e o cabelo cacheado tá na categoria 3. E aí tem o 3A, 3B, 3C, que cada um significa uma coisa, vai até o 3, é, 3C mesmo. E aí o cabelo crespo, certo, que é aquele ressecado, aquele mais ressecado, aquele mais, mais, mais ressecado do que cacheado, essa é a real, né, ele vai 4A, 4B, 4C e tal, são tipos diferentes por causa disso, basicamente. Então, crespo é uma coisa, cacheado é outra. Vamos lembrar que o que salvou a gente lá na África foi o cabelo crespo, não o cacheado, certo? Cabelo crespo é que acabou virando cabelo liso. Bom, manda o teu e-mail pra cá, certo, faz contato com a gente, dá a tua dica, e aí eu te pergunto, tu tem algum problema com cabelo crespo? Falou. Falou.